Pessoal, os dados fornecidos pela Revolut, um aplicativo financeiro da Inglaterra, mostraram que o lockdown afetou os hábitos de negociação de criptomoedas dos seus usuários. Então quase um terço dos 10 bilhões, desculpa, 10 milhões de clientes da Revolut negociaram criptomoedas no aplicativo que atende seus clientes casuais de criptomoedas varejo e tudo. E à medida que o isolamento foi introduzido, o tamanho médio das compras de criptomoedas dos seus clientes no Reino Unido caiu cerca de 58%. Então foi de 663 milhões de dólares para 281 milhões. Um relatório da Flipside Crypto indica que nenhum token Tether baseado em Ethereum foi queimado até hoje. O relatório também chegou à conclusão de que a Stablecoin é usada principalmente em arbitragem de exchanges centralizadas. Então abre aspas aí para o relatório. É bastante claro que a maior parte do Tether é usada em exchanges centralizadas como Hobi, Binance ou Bitfinex. O movimento constante entre os usuários e essas exchanges reflete o fato de que o Tether será usado principalmente para arbitragem. Os usuários podem lucrar facilmente comprando em uma bolsa e vendendo em outra por um preço mais alto. Bom, e com isso, podemos ver que os caras estão agindo igual o governo norte-americano e o resto do mundo fabricando dinheiro indiscriminadamente. Dá like!